Bom dia pessoal, investi mais uma vez na área, vamos coletar aqui nosso balzinho diário da Irna Alliance, nunca esqueça de pegar, às vezes vem moeda, hoje vem o gold, é só clicar aqui em How, descendo a tela até achar ali o seu balzinho. Vamos então para o meio médio que de hoje, temos 10 horas para fazer ele ainda, e pasmem, mais uma tarefinha de jogar, vamos ver aqui. Desafio de hoje, joga uma partida sem recuperar nenhuma saúde, então aqui você vai jogar de graça, e se ganhar, vai ganhar 100 ouro, aqui você gasta 100 ouro, se ganhar, ganhar 5 moedas e 200 ouro, então se você não tem nada, nada de ouro, joga essa free, ganhe a partida, você vai ganhar 100 ouro, mas sem ouro você vem para cá, se alavanca para tentar ganhar 5 fichas e 200 ouro. Se ganhar 3 dessa aqui, você pode se autofinanciar para jogar essa aqui e ganhar 30 moedas e 250 ouro. Mas nós vamos nessa aqui, a free, selecionar, confirmar, pronto para jogar, temos 4 horas para concluir, confirmar. Ok, aqui é um novo game, MIG, TAI, BIORG, Fiz um 4, vou tirar o som caso tenha, tenho mais 18 anos, com certeza, bem-vindo, novo jogador, Ok, comida, perfeito, pegar colete, só para em cima até fechar a bordinha, perfeito, trocar de arma, milho no bandido com o mouse e clique com o botão esquerdo para tirar, ok, ah, legal, só isso, ah, vou voltar aonde, machão, parece que não sei o que lá, fechou, vamos embora, jogar uma partida, agora para valer, pegar um colete, ah, eu me sinto no mapa, Vamos lá. Batei os dois. Caraca, sou muito bom nisso. Fechou? O que é isso? O que recupera a vida? Ó, tá tendo o guiar aqui em cima. Foi de bola. E é isso aí. Vitória. Vamos ver lá se contou. E aí? Deu certo? Deu certo. Ganhamos 10 tickets, ganhamos 15 bilhetes. Clicamos em OK. E é isso aí. Se viermos aqui no Maymagic, do dia 12, que é hoje, dia das mães. Parabéns aí todas as mães. Só do dia 13 agora. Vamos gastar aqui as moedinhas então. Voltamos para o inglês. É fácil. How. Comprar balzinho. 2xash. Mais um token. Mais 10 tickets. Jua de bola. Estamos então agora com 6.552 tokens Ali. Vamos ver se tem algum mint para fazer aqui rapidinho. Esse do Metal Land acaba em 19 horas. Esse aqui eu tenho que fazer agora então. Vamos lá. Reserve. Tem um total de 10 mil. 4 mil fizeram já. Seguir eles no Twitter. Ok. Estão com 10 mil seguidores. Papia barata do Axie, hein? Me recorde. Seguir eles no Discord. Provável que eu vou ter que sair de algum servidor. Ó, deu certo. GM ou cachetro A. Escrevi errado. Tá bom. O Discord foi conectar Sorneliance linkada a Metal Land. Então deixa eu abrir aqui. Desbloquear. Conectar. Essa aqui mesmo. Confirmando. Continuar. Metal Land. Metal Land. Vamos usar então a MetaMask. A carteira a mesma que está vinculada à Iron Alliance. Lembrando que na Iron Alliance você pode colocar Burn Watch também. Você pode linkar várias carteiras. E se quiser usar uma carteira para cada jogo. Fica mais seguro aí. Vamos ver se deu certo. Se validou. Dá um F5. Deu? Salvar o e-mail. Aqui estamos conectados a 0x2 final F2. Já estamos lá com essa carteira, né, tio? Caut. 0x2 final F2. Por que não deu certo? Cerca agora. Ah, conectou. Beleza. Só tenho um pouco de paciência. Levi. Falta 5.867. Vamos reservar o nosso então aqui. E o que ganhamos com isso? Item reservado. O que ganhamos com isso? Deixa eu traduzir aqui para ver. Sempre vejo nessa parte aqui, turma. Utilitário. Metal Land está sorteando 5 mil dólares em prêmios para comemorar a expansão de sua rede em Ethereum. Polygon e BSC. Então está em 3 redes. É importantíssimo. 50 vencedores. Cada um receberá 100 dólares. Tudo o que você precisa fazer para participar do sorteio é conectar sua carteira de jogos em Metal Land Tech até 15 de maio. Então, até 15 de maio. Tem 3 dias para vocês conectarem lá. Porém, todavia contudo, a missão do Earn Alliance é hoje. Acaba hoje, né? E será um sorteio aí para... Entre 10 mil pessoas, eles vão sortear 5 mil dólares. Serão 50 vencedores. Porém, nem metade fez. Então, as chances não são... Nem ganhar na Mega Sena. São bem menores, né? No caso. Então, entre 4.163 pessoas, sairá 50 vencedores de 100 dólares em USDC. Não custa fazer. É de graça. E vambora, pessoal. Até mais. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E um abraço. E um abraço. E um abraço. E um abraço. A CIDADE NO BRASIL